Hora da participação do telespectador do Jornal da Alterosa. O Benivaldo dos Santos Pires, morador do bairro Alterosa, em Ribeirão das Neves, enviou pra gente um vídeo denunciando descarte de lixo hospitalar às margens da BR-040. Confira. Olha aqui, pessoal. Lixo hospitalar jogado na beirada da rodovia 040. Lixo altamente perigoso, deve estar sem feccioso. E até aí eu tô um cão, um corpo, na beirada da rodovia. Seringas que ainda são feitas de sangue. Vejo. Está 040, próximo a Pacaluz, em frente ao bairro Alterosa, em Ribeirão das Neves. Segundo o bem-vindo, ele ligou várias vezes pra concessionária que administra a rodovia e a situação não foi resolvida. Pois é, bem-vindo. Nós ligamos pra prefeitura de Ribeirão das Neves e fomos informados de que será feito uma vistoria e a limpeza do local. O material recolhido será analisado, buscando identificar a origem e as possíveis irregularidades no descarte. É o que a gente espera, né? É o que a gente espera, né? Pra garantir aí a segurança das pessoas que passam pelo local. E você também pode participar do Jornal da Alterosa. Mande seu vídeo pra gente pelo nosso WhatsApp. O número é 8814-1360 e o código é 31.